Uma blitz diferente, ao invés de fiscalizar e punir, informação. Nós estamos aqui para poder fazer essa orientação, informar a população o que é o abuso sexual, como identificar esse abuso e essa exploração sexual e mostrar os meios que ela pode estar buscando para poder libertar essa criança desse problema. Policiais, agentes de trânsito, guardas civis metropolitanos e servidores da Prefeitura de Aparecida foram para as ruas da cidade alertar contra um problema grave, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Um crime silencioso e que em mais de 80% dos casos ocorre no ambiente familiar. Os casos de estupro na rua são raros, são difíceis de acontecer. No ambiente familiar é onde acontecem cerca de 80% mesmo, como você diz, dos casos de abuso sexual. É o tio, é o padrasto, o irmão, é o pai, um vizinho, o avô, é um amigo do pai. Foram distribuídos materiais informativos para quem passou pela região. Para identificar casos de abuso sexual, é importante ficar atento aos indícios. Se você vê que uma criança que era alegre, extrovertida, de repente ela muda de atitude, de repente fica uma criança triste, uma criança fechada, algo de errado está acontecendo. Denunciar é fundamental. Os canais são vários. 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil e o 100 da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Anônimo, assim, é só indicar onde que é a escola, onde a criança estuda, o nome da criança, que a gente vai procurar, a gente vai esclarecer os fatos, sem mencionar o nome de ninguém.